Salve a passeada, voltando ai com Batman Arkham Aslan O joguinho aqui tem umas fazinhas desafiadoras Muito bom, muito bom Vamos descendo ai Bate iranha, bate caverna, bate geladeira, bate fogão Galera, tem alguns locais assim, spoiler do jogo Que fala sobre o segundo jogo, mas o segundo jogo não tinha sido anunciado Então, tem alguns lugares que você prestar atenção, tem referência ao segundo jogo Como se eles já estivessem planejando o segundo episódio Muito bacana, né? Tá tentando Acho que ia parar lá mesmo Não, ali eu já vim Não é? Não, acho que ela está em cima Se eles estão em cima, vou dar um curo neles É um andar acima Era por estar aqui, não era? Estão armado Não, ali eu já não Não, ali eu já o fio Não é que aquece Deixa ele, não! Não, ali você é! Ah, duplo Ah, eu já o fio Ah, eu já vou Ah, eu já o fio Ah, eu já o fio O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? Parece o símbolo do Pinuco, mas na verdade é um... A capa do Batman tá toda rasgada já. É maneiro que tu começa o jogo com um uniforme. O que é isso? É o Murciélago! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, eu apertei essa porra 3 vezes, como assim? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Será que é ali? Tem uma vizinha que grita demais, como assim? Fica com uma retardada gritando. Porra, século XXV tem telefone, celular, WhatsApp, um monte de coisa que a pessoa fica gritando. O que é isso? 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 Não. É aqui. Seria aqui. Ué... Elevador é para não? Que parece que... O que é isso? A porta virou a sona. A porta virou a sona. A cueva se llenará con tus más oscuras pesadillas e jamais chegarás hasta tus preciosas raíces del veneno. A porta virou a sona. 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 A porta virou a sona.